Feito. Ok. Então, vamos lá. Obrigado. Desculpe. Então, Kilimanjaro tem algumas coisas muito bacanas. Primeiro, você chegar ao ponto mais alto de um continente é sempre uma coisa bem legal. Depois, essa coisa da alegria, da musicalidade das pessoas lá. Terceiro, a variedade de paisagens que a gente encontra num espaço razoavelmente pequeno de tempo. A viagem demora 12 dias, são 7 dias de trekking e a gente tem um safari e uma visita a uma aldeia maçã. Então, vou começar a mostrar para vocês. Acho que hoje eu estou confuso com as coisas. É a falta de altitude. Deve ser, né? Tá ok. Chegamos lá. Então, share screen. Bom, então, Kilimanjaro tem 5.895 metros. Os efeitos especiais são todos do Aguinaldo, que eu não sei fazer nada disso. E o Jumbo é o namastê dessa região, né? É o olá, o bom dia. E a gente, quando está lá, a gente ouve muito isso. Cada vez que a gente cruza uma outra pessoa, é sempre o Jumbo, Jumbo, Jumbo. Bom, aí mostrar um pouquinho a posição da Tanzânia. Fica exatamente na linha do Equador, fazendo fronteira com o Quênia. E a Tanzânia tem basicamente três atrações turísticas importantes, né? Tem o Kilimanjaro, tem os parques nacionais, que são talvez alguns dos melhores, mais interessantes parques de vida animal do planeta, que é o Gorogoro e o Serengeti, e tem na costa Zanzibar, para quem quiser pegar uma praia bem bonita depois da escalada. Tendo tempo, vale super a pena fazer um safari no Gorogoro e no Serengeti, ou nos dois, três, quatro dias, apesar de que a gente vai ter um safari bem bacana também, de um dia, para quem não puder ou não quiser fazer extensão para os parques. Existem várias rotas de escalada do Kilimanjaro. E a rota que a gente escolheu é a Rongai. Eu já vou contar para vocês porquê. Tem algumas vantagens dessa rota. Primeiro que é uma das rotas menos frequentadas, com menos gente. E o Kilimanjaro tem uma característica especial. Como eu estava começando a falar antes, é um país muito pobre e tem como turismo uma coisa muito importante. Então, uma das medidas para aumentar, enfim, empregar mais gente no turismo, em especial no Kilimanjaro, é que os carregadores só podem levar 18 quilos, ao contrário do Nepal, onde eles normalmente levam 30 quilos. e você só pode entrar com um turismo organizado, você não pode fazer o Kilimanjaro sozinho. E a regra do parque fala que você tem que ter um guia para cada duas pessoas. Então, fora isso, a gente é uma viagem onde a gente acampa. Então, tem que levar comida, tem que levar barracas, tem que levar barraca banheiro, tem que levar barraca cozinha. a relação entre cliente e staff é 4,5 pessoas trabalhando na equipe para cada cliente. Então, quando a gente vai com um grupo de 15 pessoas, a gente está falando aí de alguma coisa tipo 70 pessoas de staff. Então, cada expedição tem mais ou menos essa relação. Então, não precisam muitas expedições para que os acampamentos estejam cheios, principalmente nas rotas mais populares. Então, é bacana a gente ir numa rota que não seja tão popular. Essa rota é um pouco mais cara e isso justifica um pouco o fato de ter menos gente, porque a gente vai ter menos gente na trilha. A outra coisa bacana dessa rota é que ela, como vocês podem ver aí, ela entra por um lado da montanha e sai pelo outro. Então, é a única rota que a gente conhece os dois lados do Kilimanjaro. e os dois lados têm características diferentes, tem vegetação diferente. Então, é uma coisa interessante. Aí, vocês veem a porcentagem de pessoas que faz pela natchame, que é chamada de Coca-Cola, pela maranga, que é chamada de whisky, e a rungai tem apenas 7% das pessoas que visitam. E isso é bem importante, como eu falei, pelo número de pessoas que estão na expedição. O Kilimanjaro é uma exceção, na realidade, na maneira como a gente conduz todas as viagens da morgada de expedições. A aclimatação segura é uma prioridade quando a gente desenha qualquer roteiro de montanha. E essa preocupação também existe no Kilimanjaro. Tem empresas que fazem a escalada ida e volta em 5 dias, tem algumas que fazem em 6 dias e a gente faz em 7 dias. E 7 dias é a que é viável de fazer mais lentamente. Tem muito pouca água na montanha. E eu não sei porque estão aparecendo essas flechas todas aí no gráfico. Não tenho ideia. Isso é coisa do Agnaldo. Depois eu me pergunto para ele. Mas, enfim. Tem muito pouca água na montanha. Então, tem poucos acampamentos. E só tem um acampamento que permite que a gente faça uma caminhada lateral de aclimatação. E para quem fez o campo base ou quem viu a palestra do campo base, sabe que a gente tem N passeios laterais. No Kilimanjaro isso não acontece. Não existe essa possibilidade. Então, a gente acaba tendo que num dia, onde vocês veem entre 600 a 4,300, é um salto maior do que seria recomendado pelas regras de aclimatação. Mas a gente não tem outra opção a não ser fazer isso mesmo. Então, para compensar, é uma das poucas viagens, só que na realidade é a única viagem da gente, onde a gente recomenda que esteja o diamox como remédio para ajudar a aclimatação. Agora, tem um fator que ajuda. A terra não é redonda. Então, as montanhas, uma montanha de 6 mil metros no Equador, ela corresponde a uma montanha para o nosso corpo, em termos de pressão atmosférica, uma montanha mais baixa do que uma montanha de 6 mil metros, por exemplo, no Alasca. Então, fazendo em 7 dias e tomando o diamox, a gente tem conseguido ter uma taxa de sucesso muito grande e muito próxima de 100%. Bom, então aí estão os dias com as distâncias e a altitude, enfim. Todas as nossas palestras estão sendo gravadas e, se vocês quiserem depois anotar alguma coisa ou voltar, um dia depois da palestra ela já está no nosso site, no borgadoexpedições.com.br e lá vocês podem rever ou ver, caso vocês não tenham conseguido qualquer uma delas. Bom, a gente começa então a viagem voando para o Kilimanjaro International Airport, que fica a uma hora das duas cidades que são base para subidas do Kili, dependendo da rota que você faz. Uma é Moshi e a outra é Arusha. Hoje em dia, a gente já usou ano passado, Moshi hoje em dia a gente usa Arusha, uma cidade maior com uma hoteleria melhor, a gente fica num hotel bem bacana, é o melhor hotel da cidade. E isso é bom porque as viagens para lá são longas, independente da rota que você faça, tem com a KLM via Amsterdã, tem com a África do Sul, tem com a Etiópia, mas de qualquer jeito são viagens mais ou menos longas. Então, é legal a gente chegar e ficar num lugar bem agradável, gostoso, e que a gente vai usar de base, então, tanto na chegada quanto na volta. E a nossa viagem, além da escalada, ela inclui duas coisas. Ela inclui um safari, como eu falei, vou mostrar adiante, e uma visita a um vilarejo maçai. E esse vilarejo, a gente tem uma relação mais próxima com eles, porque a gente já tentou fazer um projeto social, de fazer um poço, e daí se viu que a água que eles tinham disponível no subsolo era uma água que tinha muito flúor e não era apropriada para uso. e agora a gente está com um projeto de tentar fazer um açude. Então, talvez alguns de vocês já tenham ido para lá, para a Tanzânia e tenham feito safari, tenham visitado uma aldeia maçai. E daí vocês viram que vocês foram num lugar extremamente caro, que não é o caso desse vilarejo. Eles recebem a gente com muito carinho e com as tradições deles e explicam o modo de vida. E é um dia bem bacana. E essas são as mulheres que vão fazer, então, as mulheres primeiro e depois os homens, fazer uma dança em canções de boas-vindas. Música 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 E daí a última vez que a gente foi, eles acabaram matando uma cabra e fizeram um churrasco. E é hábito alimentar deles, comer sangue ou tomar sangue dos animais. E daí a gente viu essa cena, que é uma cena bem estranha de ver. Música 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 a aldeia Maasai no segundo dia, chega num dia, a gente conversa, faz reunião, vê equipamento, no dia seguinte vai nessa aldeia Maasai. Aí vamos para a montanha e na volta da montanha a gente então vai fazer um dia de safari no Tangariri, que é um parque bem bacana, um parque completo, usa esses veículos e daí tem uma variedade bem grande de animais por lá. Então para quem não vai fazer Serengeti ou Goro Goro, pelo menos sai da viagem tendo feito um safari bem interessante. E com a possibilidade de ver todos os animais. Bom, dia seguinte então a gente chega, dorme essa noite, o aeroporto está a uma hora, a hora de viagem de Arusha, então vai sempre ter alguém da nossa equipe aguardando lá no aeroporto, leva para o hotel, a gente faz uma reunião, as pessoas vão chegando com voos distintos. Uma recomendação, caso alguém voe com a South African, ela é campeã absoluta de perda de bagagem, então a gente sugere que se for voar com eles, que leve os itens essenciais, um bota, um anorak, um luva, corro na mochila de mão, porque tem acontecido com uma certa frequência. Aí a gente tem três horas de viagem até o começo da caminhada. E daí já começa essa coisa de música que eu falei para vocês. Me dá até saudade de ver o pessoal cantando os rostos, a equipe da gente. Essa é uma coisa interessante porque todas as outras companhias, que não essa com quem a gente trabalha, eles, quando a gente chega na entrada do parque, tem uma fila de carregadores e conforme vão chegando as expedições, esses carregadores vão conseguindo emprego. Então, cada vez que você vai com qualquer outra companhia, a equipe vai ser diferente. E essa é a única empresa que tem no quadro de funcionários deles, eles têm 150 carregadores que trabalham só para eles. Então, a equipe é com muita frequência mesmo. Então, a gente vê viagem após viagem sempre os mesmos rostos e realmente dá saudade. Bom, o primeiro dia é um dia tranquilo, três horas de caminhada por uma floresta bastante bonita e aí a gente tem a oportunidade de ver esse macaco que chama Colubus e a gente vai ver nesse dia e no último dia também. Depois, então, de três horas a gente chega no acampamento. Como eu disse, tem boa chance de, dependendo até, não indo em agosto, dependendo da época que a gente vai, com muita frequência, é só o nosso grupo. A gente usa excelentes barracas de alta montanha. Essas aí são a montanha Hardware Terango 3, é uma barraca para três pessoas que a gente usa para duas, então é bastante espaçosa. É uma barraca de repertório grande também e a gente chega e normalmente o acampamento já está montado. tem os chefes, então tem uma variedade incrível de staff, tem normalmente dois chefes, tem duas pessoas que são os garçons, eles servem, eles fazem os pratos para a gente, a comida é bem variada, bem gostosa. Daí tem uma pessoa que fica só, a gente leva um filtro de água bem grande e fica filtrando água de modo que não precisa purificar, a gente já fornece água purificada e daí tem os auxiliares de cozinha, tem os guias e tem os carregadores. E essa é a barraca refeitória que a gente usa. Durante o dia, quando a gente para para o almoço, normalmente é quente o suficiente, o tempo está bom, então a gente acaba fazendo um piquenique, eles não chegam a montar a barraca refeitória. O clima no Kilimanjaro é bastante constante o ano inteiro, tem dois períodos de chuva, um período maior no primeiro semestre, um período pequeno no segundo semestre, duas monções, mas a temperatura, independente da época do ano que você vai, é bastante constante porque está quase que na linha do Equador. E é uma montanha de clima muito confiável. A gente já tem mais de 20 grupos que a gente levou, seguramente, e nunca aconteceu de, por conta de clima, não ter possibilidade de fazer clima. Bom, a gente segue o mesmo esquema que a gente segue em todas as viagens, aquele esquema que eu sempre falo que a gente chama de sanfona, né? Cada um caminha no seu ritmo, a cada 40 minutos, 50 minutos a gente para, junta o grupo inteiro, conversa, come, hidrata e daí a gente segue. E o Kilimanjaro é uma montanha diferente, no sentido de que a gente passa dos sete dias, a gente passa um dia realmente no cone da montanha, no Kilimanjaro mesmo. Os outros dias são de aproximação ou então de volta. Então a gente está enxergando o Kilimanjaro, desde o primeiro dia a gente já enxerga a montanha, mas ela sempre está distante e aos pouquinhos a gente vai chegar lá, né? É o mesmo esquema das outras viagens, em termos de carregadores, cada um leva só a sua mochila para o dia e os carregadores levam o restante do equipamento. Aí o equipamento ou o acampamento, o segundo acampamento, é o mesmo esquema, a barraca refeitório, a gente tem duas barracas banheiro, além dos banheiros de cada um dos acampamentos. E aí a gente chega próximo a essa outra montanha, que é o Mauense, e exatamente no Mauense que a gente vai fazer uma caminhada de aclimatação. Bom, isso que vocês vão ver agora é o nosso aquecimento, que é uma coisa muito gostosa. Então, todo mundo toma café da manhã, a hora que está tudo pronto, enquanto a equipe vai desarmar as barracas, a gente vai fazer 15 minutos de aquecimento, e o aquecimento é isso aqui. E aí o acampamento, então, o terceiro acampamento, essa montanha também é um vulcão, chama Mauense, ele não é escalável, é uma rocha muito podre, mas a gente usa esse acampamento para fazer a caminhada de aclimatação. Então, duas coisas acontecem aí nesse acampamento. É o lugar que a gente vai passar duas noites, ele está a 4.300, e essa segunda noite é extremamente benéfica, para daí a gente fazer a parte final, que é subir até o campo 4, a 4.700, e de lá sair para o cubo. Então, a gente chega, no dia seguinte descansa, também não é um dia longo, nenhum dos dias, com exceção do dia de cume, nenhum dos dias do Kilimanjaro é um dia complicado. São dias sem grandes distâncias, o dia mais longo tem 6 horas, os outros dias tem menos do que isso. e nesse dia, então, a gente chega para o almoço, descansa à tarde, e no dia seguinte a gente sobe 300 metros, é uma caminhada bem bonita, ajuda na aclimatação. E aí também acontece uma coisa bacana, e isso de novo, nós somos os únicos que fazemos isso, no Kilimanjaro inteiro, a gente montou uma barraca de chuveiro. E eu sempre brinco que na lista de equipamento da gente tem que ter folha de arruda para pôr na orelha, porque os outros grupos, quando tem outros grupos no mesmo acampamento, ele vem a gente saindo do banho. E essa é uma montanha, como é um vulcão, ela tem uma poeira muito fina. Então, você ter a possibilidade de tomar um banho no meio da expedição é uma coisa muito bacana, gostosa. Então, a gente sai para fazer esse dia de aclimatação, essa é a subida, tem um cânion super bonito que a gente vê, e algumas declarações de quem foi. Ontem eu fui na cozinha, fiquei me aquecendo lá um pouco, porque eu estava com muito frio, e a ideia era ficar uns 10 minutos. Passei uma hora e meia com eles lá, lá dentro. Acho que foi o momento mágico da viagem, acho que a partir de agora o Kumi foi lá. Demais. E esse contato com a equipe é um contato muito, muito rico. A Tanzânia foi colônia inglesa, então todos eles falam inglês, então a gente tem... Falam inglês bem. Então a gente tem essa possibilidade de interagir com eles, isso é sempre muito... Esse é o ponto. Do lado do tênion, é um lugar bem bacana, bem bonito, e aí o acampamento visto lá de cima. E uma coisa legal, como a gente tem a savana lá embaixo, a partir do momento que sai o sol, começa a se formar esse colchão de nuvens, e a partir do canto 2, a gente sempre está acima desse colchão de nuvens, e isso é uma coisa muito, 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 muito. E aí nesse acampamento a gente sobe ao lado do acampamento para ver o cor do sol. Bom, de novo, como em todas as viagens, eu sempre foco na importância da segurança. Mais uma vez, a gente vai muito bem equipado, a gente tem um estojo do primeiro socorro que é crivelmente completo, e a gente leva oxigênio e leva ammo bag. Para quem não assistiu a análise de Campos Básicos, o ammo bag é uma câmera hiperbárica portátil. Então, aí dentro, está o correspondente a 2 mil metros abaixo do que está fora. A gente nunca usou a nossa ammo bag, mas a gente sempre carrega. Agora, várias, quase que invariavelmente, a gente acaba atendendo gente, eu ou o Aguinaldo, gente de outros grupos, porque quem faz o kill em cinco dias tem um risco enorme. Pode vir aqui. De novo, então, aí parece que tem uma erupção, coincidiu da nuvem estar saindo do topo do kill, mas não está. A gente vê as últimas neves do que ele mandou. Os últimos glaciares que ainda existem, que vão acabar muito rápido. Bom, continuamos a nossa caminhada, e agora a gente está indo, então, para o Campo 4, onde a gente vai chegar mais ou menos às duas da tarde, descansar e sair à meia-noite. Aí é chegando no Acampamento 4. O Acampamento 4 é bastante rochoso e a gente vai passar só à tarde. Às 11 da noite a gente janta e à meia-noite a gente sai. Então, é o jantar antes da saída para a escalada final. Esse vai ser um dia bastante longo. A gente vai sair à meia-noite e vai chegar de volta ao acampamento, no outro lado da montanha, no segundo acampamento, do outro lado da montanha, na outra rota, mais ou menos às quatro da tarde. A gente vai sair ao acampamento, no outro lado da montanha. Eleija ele vai, ele vai lá. Eu não sei nem o que dizer. Acho que nunca, na minha vida de montanha, eu vi um amanhecer tão lindo como esse. Não tenho palavras para agradecer a Deus e a tudo que conspirou por esse momento inacreditável. Essa visão, a saúde perfeita, o dia perfeito, as pessoas perfeitas, eu só tenho a agradecer. Quer dizer que eu estou muito, muito feliz. Eu comentei com vocês que a gente tem um guia para cada duas pessoas. Então, na cena inicial, vocês veem aquele grupo de pessoas caminhando junto. Manoel? Oi? Manoel, eu sou a Sabina, tudo bem? Oi, Sabina. O pessoal está falando que o teu som está muito baixo. Som baixo? Sim, eu também estou achando. O som dos vídeos está ok. Mas o seu som está muito baixo. Será que é alguma coisa do computador? Não sei porque está com volume máximo. Eu vou chegar mais próximo do computador, então ver se melhora. Está melhor agora? Sim, está melhor. Tá ok. Então, vamos lá. Valeu, obrigada. Obrigado, Sabina. Então, no começo vocês viam aquele grupo de pessoas juntas, mas isso no decorrer da noite acaba se espalhando. Então, no decorrer dos cinco dias que chega até o dia de cume, a gente vai avaliando o ritmo de cada pessoa e acaba dividindo o grupo todo em grupos de dois clientes com um guia. E daí, como é razoavelmente frio, a gente vai sair com mais ou menos menos cinco graus e às cinco da manhã deve estar alguma coisa ao redor de menos oito, menos dez graus e a noite é longa. Não tem muito tempo para a gente continuar com aquele esquema da sanfona que eu comentei. porque nesse dia de cume, cada duas pessoas vai seguir com o seu grupo, nós todos, todos os guias temos rádio e a gente se comunica entre si para ver como as coisas estão indo. Mas não existe, é muito frio para você parar e juntar o grupo inteiro. E mesmo no cume, é muito raro que a gente chegue com o grupo inteiro no cume ao mesmo tempo. Chega até um intervalo de talvez uma hora, uma hora e meia entre a primeira e a última de uma pessoa chegar no cume. E aquele momento que vocês viram essa menina dando essa declaração tão bonita, chama Gilman's Point. O Gilman's Point é a chegada na cratera. Para todos os fins, você está no cume do Kilimanjaro. Só que dali até o cume verdadeiro, que é 200 metros mais alto, você tem uma caminhada ainda de duas horas. Então, tem gente que chegando ao Gilman's acha que está legal, o nascer do sol é fantástico e quem está com mais pique, segue e chega até o Ururu, que é o ponto realmente mais alto da borda da cratera. Então, aí depois, 5.681 metros. E daí, mais duas horas, já com sol, já mais quentinho, a gente tem a chegada no cume. A gente passa do lado desses glaciares, dos últimos glaciares que a gente vê, que aqui de cima ainda são bastante presentes, bonitos, mas é uma porção bem pequena da montanha. E daí, a gente acaba fazendo o cume mais ou menos, alguma coisa entre 6 e meia da manhã, os mais rápidos, 9 da manhã ou 8 da manhã, quem vai um pouquinho mais lento e descemos até o Campo 4, almoçamos, descansamos um pouquinho e seguimos então no outro lado da montanha até o acampamento, o Campo 2. E aí, aos poucos, a paisagem vai mudando completamente de novo daquela parte muito árida lá de cima até a gente entrar na floresta novamente, cachoeiras e é uma floresta extremamente bonita. Uma das muitas coisas legais do Kilimanjaro é o fato de que ontem a gente estava a quase 6 mil metros no topo da África e agora, 26 horas depois, a gente está entrando numa floresta super bonita. Então, dá para ver a variedade de paisagens que a gente tem. E aí, é um filminho que o Pedro me cedeu, mostrando a rota como é que é. vocês vão ver bem como a gente sobe para um lado e desce pelo outro. A parte superior, vocês veem a curva de altimetria. caminhada de arrematação. caminhada de arrematação. Um, dois. Bom, e daí é a hora de voltar para Arusha, não sem antes tomar uma bem merecida cerveja que lhe mandearam, e daí a gente tem um jantar de despedida, primeiro a gente vai fazer o safari, e tem um jantar de despedida bem gostoso, com aquela união que acontece com esses grupos. Ontem eu fiz um encontro com o grupo que foi para o Campo Base no ano passado, e desde então eles já fizeram três jantares presenciais pré-pandemia, e ontem a gente se juntou para um zoom. Então é impressionante a união que esse tipo de experiência faz. Ninguém se conhecia, 15 dias, 20 dias depois, virou todo mundo uma família. Isso é muito legal. Aí os dois próximos fotos, a gente tem uma coisa que a gente está vendo cada vez mais aqui. No caso dessa viagem, o Agnaldo guiou um neto e uma avó. Os dois fizeram cumes, e isso é uma coisa que a gente está tendo cada vez mais, famílias indo para a montanha, e a expectativa é que, pós-pandemia, isso vá se acentuar ainda mais. Eu acho que é natural, depois dessa reclusão nossa, que a gente vá buscar a natureza. E vá buscar a natureza em família ainda uma coisa mais bacana. E aqui voltamos à música. E aqui voltamos à música. E aqui voltamos à música. É isso aí. Só quero mostrar mais uma coisa para vocês. A palavra que eles repetem toda hora ali, em Swahili, é alguma coisa como Don't Worry, Be Happy, que traduz muito a maneira de desencarar as coisas e a vida. E aqui, gentileza, um amigo nosso, um câmera profissional, que foi com a gente, que fez essa filmagem de drone, que é uma coisa incrível. E aí 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 Então, não a gente não tem nada nesse sentido e a gente recomenda levar Power Banks, né, um Power Bank de 20 mil miliamperes, dá mais ou menos umas oito cargas de um iPhone. Então, daí você já leva carregado aqui do Brasil e isso deve, deve durar pela extensão da, da expedição que não é longa. são sete dias só. Então, é a maneira que tem para recarga de eletrônicos. É um dos últimos lugares do mundo que ainda não tem esse tipo de coisa, que não tem internet, que não tem sinal de celular, o que é bacana. E você sabe que a gente nota uma diferença grande, até na dinâmica dos grupos, porque, por exemplo, hoje em dia o campo base tem internet o tempo inteiro. Em todos os lojas tem internet. E desde que isso aconteceu, eu noto que as pessoas chegam e rapidamente vão lá para a internet, para postar, enfim, e a gente ainda continua conversando tudo, mas de alguma forma isso se modificou. No Kili, a gente chega, almoça, pega as cadeiras, ainda tem um solzinho gostoso, pega as cadeiras, põe do lado de fora, faz uma roda e conversa. E isso é muito, muito legal. E está desaparecendo, né? Tem o lado legal da tecnologia, como o filminho aí do relógio. Isso é feito por um relógio, é incrível, parece magia negra. Mas tem o lado que não é tão legal assim. Obrigado. Sabina? José Roberto de França, Arruda? José Roberto? José Roberto. Bom, ele está perguntando se ele não precisa bota dupla para o dia do cume. Não. O Kilimanjaro não precisa... Só uma coisa, como é que está o som agora? Continua baixo? Tá bom. Tá bom? Não, tudo bem. Tudo bem. Bom, estranho, não sei o que que foi. O Kilimanjaro não precisa nenhum equipamento de escalada. A gente classifica tanto o Elbrus quanto o Kilimanjaro como escalada porque o objetivo da viagem é você atingir um cume. Diferente do trekking que o objetivo é você percorrer uma região. Então, nesse sentido a gente chama de escalada, mas ele não tem absolutamente nada de escalada no sentido mais estrito da palavra. é uma caminhada o tempo inteiro, não tem nenhum ponto que a gente realmente precisa escalar e não precisa nenhum equipamento especial. Simplesmente roupa de trekking. Agora, a gente recomenda, a gente tem uma lista bem completa no site e a gente recomenda que todos sigam essa lista. Tem muito pouca coisa disponível lá para comprar caso você não leve. e apesar de não ser um frio extremo, menos 10 graus, alguma coisa assim, é bastante frio durante bastante tempo. Então, meias bem quentes e principalmente luva, quem quiser levar aqueles hand warmers, não vem de lá, tem que trazer daqui ou trazer de fora, imitem, que é aquela luva que os quatro dedos ficam juntos e só o dedão separado que daí um dedo aquece o outro. Mas, realmente, nada de equipamento escalado, não precisa voltar. Obrigado. Arthur Costa, falou que tem uma pergunta. Oi, Manuel. Assim como a sua expedição, e outras que eu conheço, sempre no último dia, no dia do ataque ao cume, é um desnível significativo em torno de 2 mil metros. É inevitável esse desnível tão grande no ataque ao cume? Não poderia ter um acampamento intermediário? Então, daí a gente tem dois problemas. E eu vou falar, inclusive, por que a gente vai descer tanto. A gente sobe 1.100 metros e descemos 2.100 no mesmo dia. Então, tanto para a subida quanto para a descida, as duas razões são as mesmas. Não existe nenhum acampamento intermediário porque não existe água na montanha. Isso é uma razão. a segunda razão que se houvesse... O grande problema de altitude sempre é a altitude que a gente dorme, não a altitude que a gente chega. Se tivesse um acampamento intermediário, ele iria ser ao redor de 5.100, 5.200 metros. Para você dormir nessa altitude, tem um risco muito grande se você não tiver um processo de aclimatação bem mais lento. Então, para adicionar uma noite a mais com segurança, uma altitude intermediária entre o último campo e o cume, a gente possivelmente teria que adicionar pelo menos mais três dias de aclimatação para nos permitir dormir com segurança acima de 5.000 metros. Para você ter uma ideia, no trekking ao campo base, a gente chega a 5.150, que é a noite mais alta, no décimo dia de trekking. Mas mesmo que houvesse essa possibilidade, ainda assim não tem água e não tem nenhum local, também não tem nenhuma área plana para a gente acampar. Então, infelizmente, tem que ser essa subida, esse desnível razoavelmente longo. Agora, mil metros de desnível em escaladas, e volto a dizer, escalada no sentido de que o objetivo é atingir um cume. É mais ou menos normal na maior parte das montanhas que as pessoas fazem. O Rai na Potosí, na Bolívia, tem mil metros no dia de cume. O Island Peak, no Nepal, o Lobo Cheisto, no Nepal, com a vez de 6.000 metros, também são mil metros de cume. Então, essa é mais ou menos a norma. No Elbrus, a gente também tem mil metros de cume. Na descida, então, por que a gente faz um dia tão longo na descida? De novo, porque exaustão, o cansaço, pode levar a mal de altitude. O acampamento que a gente almoça está a 4.700 metros. Então, na avaliação da gente, voltando de um dia longo de cume, chegando a 4.700, e dormindo lá, existe um risco maior de ter problema de altitude. Então, a gente almoça, descansa, e parte para o próximo acampamento a 3.900. E daí, você já está em uma altitude bem razoável para dormir com segurança. Então, é a combinação de disponibilidade de lugar para acampar com segurança. São os dois fatores que fazem com que esse dia seja longo dessa forma. Obrigado. Bom, Marcos Gabriel. Bom, ali tem uma pergunta, não sei se está por aí, Marcos Gabriel. Quer ler a pergunta dele? Sim. Bom, ele pergunta se as aves estão no site. se o que? Desculpe. As datas. Então, aí a gente volta ao que a gente tem conversado todas essas palestras, né? A gente não sabe o que que vai acontecer, né? Cada dia chega uma notícia nova e a gente ainda não atualizou o site para o ano que vem. A gente tem uma saída esse ano ainda, que é comigo como guia, dia 20, chegando lá em Aruxa, dia 26 de dezembro. A gente normalmente tem duas saídas por ano para o Climandiaro. Uma no meio do ano e uma no Réveillon. Uma guiada por mim, uma guiada pelo Agnaldo. Cada ano a gente muda isso. Esse ano o Agnaldo guiaria agora a do meio do ano, que infelizmente foi cancelada, e eu vou guiar a do fim do ano se as condições estiverem adequadas para, com a história da pandemia, né? E a gente ainda não atualizou as datas do ano seguinte, porque ainda tem muita incerteza em tudo que vai acontecer. Então, assim que a coisa ficar um pouquinho mais estável, possivelmente, ao redor de julho, a gente deve estar publicando todo o calendário do próximo ano. A gente já tem data para o campo base do próximo ano em março, mas eu acho que é a única que a gente atualizou. O resto a gente vai esperar mais um pouquinho. Então, Adriane Raduens. Ah, é para entrar? Oi. Oi. Eu tenho três perguntas, tá, Morgan? Escuta, qual é a chance de chuva em dezembro, comparado com a outra época do ano, que vocês têm saídas duas vezes por ano? Um pouco mais de chance de chuva em dezembro do que no meio do ano. No meio do ano a gente faz ao final dessa monção, nas duas épocas é ao final dessa monção, só que a do meio do ano é um pouquinho mais afastada do final do que a de dezembro. já aconteceu da gente ter chuva um pouco embaixo e neve nem em cima, mas de qualquer jeito nenhuma nenhuma vez a gente teve que abortar nenhuma das escaladas por conta de clima. E qual que é a época mais fria? Em dezembro ou nessa do meio do ano? Igual. Ah, igual. eles não têm é como a gente estava falando agora há pouco da Rondônia. De Rondônia não tem tem época seca e época boa. Tá. Na verdade tenho três perguntas ainda. Qual que é a faixa etária em média desse grupo? Eu acho que nas viagens como um todo da gente a gente tem vai por parte 45 a 60. Eu acho que não só nessa mas em todas as outras é mais ou menos. Aí a gente já teve 77 uns anos atrás a gente teve um avô um pai e um filho que fizeram e os três fizeram como? Então a gente já teve acho que 77 foi o mais velho e 14 foi o mais novo. Mas a média 45 a 60 mais ou menos. Quantas pessoas já tem inscrito no final do ano se é que você sabe dessa informação? Porque a gente está pensando em fazer final do ano. Eu não sei. Sabina, você sabe? Você está mudando. Qual que é o tamanho do grupo? Olha Eu sei que tem tudo no site mas eu não olhei ainda. Tá. Não, em anos normais a gente tem ido com alguma coisa entre entre 15 a 20 pessoas. São grupos grandes mas muitos guias. Eu não sei como é que está a inscrição para esse ano. Normalmente as inscrições para o fim do ano acontecem a partir de junho por aí e agora como já entrou a pandemia eu imagino que não deva ter ninguém inscrito. Mas uma das mudas que a gente tem bastante esperança que aconteça. nós também. Muito. Acho que é o momento esse ano mas claro dadas as circunstâncias a gente fica aguardando e assim que der a gente se inscreve. Saudade. Ótimo. Agora que vocês venham. Sim, a gente quer muito. Está pendente essa daí. Tá. Valeu. Obrigada, Manuel. De nada. Andréa Guedes Andréa Guedes Andréa Guedes Andréa pergunta que ela já teve Power Bank confiscado no aeroporto a regra agora até onde eu sei é que Power Bank tem que ir na bagagem de mão. Se você colocar na bagagem despachada realmente eles abrem passa pelo raio-chil eles abrem e confiscam. Bagagem de mão é permitida não deve ter nenhum problema com isso. Eu viajo sempre com Power Bank nunca teve nada de mão. O Alexandre Cossia Alexandre está aí? Oi pessoal Manuel tudo bem? Tudo. mudou. Eu queria dirir os doutorais daquele vídeo hein? Pois é eu ia falar contigo antes porque não foi uma surpresa então tudo bem. Tô brincando adorei. O barato. Vem cá esse relógio aí qual que é? Muito legal. Não é um relógio aparentemente é um app que você joga os arquivos parece que dá pra fazer de qualquer relógio e você junta um dia no outro e faz isso aí. Se você quiser eu te coloco em contato com o Pedro que... Descobre isso aí pra gente. Sim. Eu vou passar o Pedro mora aqui em Biraquera é impressionante Biraquera até assim eu já encontrei quatro pessoas que viajaram comigo que estão aqui é muito escravo é um lugarzinho mínimo então tem gente que tá morando aqui que nem o Pedro e a esposa dele e tem gente que tá passando passando a pandemia aqui mas é super estranho eu vou te passar o contato dele você conversa com ele e te esquece tá bom? Valeu, obrigado muito boa palestra abraço abraço Daniela Silvestre posso falar? Oi? Obrigado Roberto posso falar? Posso falar? Pra moça que tá com muito medo de chuva disse que eu não me inscrevi no dezembro então ela pode ir tranquila Tá bom Eu vou comunicar Você pode ir ficar num lugar próximo daí chama a chuva pra lá Legal Sabina? Daniela Silvestre Daniela Oi Manuel boa noite boa noite a todos Tudo bom Daniela? A minha pergunta é um pouquinho voltada pra questão médica Existe alguma recomendação pra profilaxia de malária na Tanzânia? Claro que vocês têm bastante experiência mas o CDC às vezes abre essa discussão se é válido ou não pensar nisso qual que é a sua opinião como médico e como guia experiente lá? Tá Na realidade a partir do momento que a gente sai de Aruxa já não tem mais malária então tem malária basicamente o risco de malária três dias as três noites que a gente tá em Aruxa Aparentemente pelo menos é o que eu tenho seguido que as medicações que tem pra profilaxia de malária aqui no Brasil elas são um pouquinho complicadas como o risco é razoavelmente pequeno pela duração pequena de estadia em área de risco de malária a gente acaba recomendando que as pessoas se protejam com roupa e com repelente mas não 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 use medicamento existe um medicamento que é muito mais tranquilo com menos efeito colateral mas que não é disponível aqui no Brasil bate com a informação que você tem o malarone sim sim bate porque exatamente isso muito efeito colateral e algumas medicações a gente precisaria tomar sete dias antes do embarque e continuar a tomar mais sete dias depois da retornada pro Brasil né Manuel então acho que e o malarone como é a medicação que a gente não tem aqui tem lá algumas pessoas elas fazem uso né a gente sabe mas mas é bom ter essa informação então de que a recomendação da quimiprofilaxia então não está indicada né muito provavelmente por conta dessa dos efeitos colaterais né Manuel exato mas muito obrigada por esclarecer isso Dani obrigado você a Dani é especialista em medicina fala um pouquinho você conta aí um pouquinho Dani ah eu na verdade eu bom obrigada né pela oportunidade assim eu sou médica sou cirurgia pediátrica e sou especializada em medicina de expedições em áreas remotas presidente da ABIMAR que é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e e é uma uma grande oportunidade né tá aprendendo mais aqui com o Manuel também tenho interesse em fazer o Kili nunca estive já estive no campo base do Everest onde eu sofri edemagudo de alta de altitude fui resgatada né foi aquela coisa que você falou da importância de saber desistir eu desisti uma hora do campo base então mas é isso então minha dúvida era essa porque eu já fiz consultoria para algumas pessoas que foram ao Kili e algumas optaram por usar o Malarone como profilaxia né mas é isso obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho a BIMAR é uma associação sem fins lucrativos que visa a educação em medicina de áreas remotas e está aberto a todos que quiserem conhecer e a Dani vai dar uma pergunta sobre primeiros socorros em Montanha em breve vai ser muito bom vai ser um assunto muito obrigada muito obrigada então é isso devido ao pequeno período de exposição e os muitos efeitos colaterais que as drogas disponíveis no Brasil apresentam a gente acaba preferindo proteção meia roupa repelente e daí uma vez que a gente sai de Aruxa já não tem mais problema Sabina então Roberta Olá boa noite boa noite obrigada pela palestra eu sempre quis fazer o que lhe mandearo mas recentemente eu ouvi relatos de que a montanha está recebendo gente demais de que já não é a mesma coisa e eu queria que você falasse como que é se eles fazem um controle rígido mesmo das pessoas que entram e se você tem notado alguma diferença na natureza nos últimos anos aí a mesma discussão esse sexta-feira não na outra quarta-feira na quarta-feira não amanhã a outra eu vou dar uma palestra palestra não vai ser um bate-papo no CAP que é o Clube Alpino Paulista sobre vários aspectos de de montanha no sentido de de quantas pessoas deviam estar lá de quem devia estar lá tem todo um desdobramento e eu acho que vai ser um bapho de papo bem interessante mas tanto o Nepal quanto a Tanzânia são países extremamente pobres e que dependem muito do turismo países próximos a Tanzânia com uma situação parecida que não tem esses grandes atrativos turísticos como o Kilimanjaro como os partos como o Serengeti e o Gorogoro tem um problema ainda maior de pobreza então eu acho muito complicado esses países regularem o número de pessoas que entram no parque nos parques regularem o número de escaladores que fazem o Everest ou o número de trackers que vão ao campo base ou o número de trackers que vão ao Kilimanjaro não existe um número máximo o que existe sim é isso maximizar o número de empregos com um carregador levando 18 quilos e tendo um guia para cada duas pessoas mas não existe controle de número e realmente tem um número muito grande eu não noto eu não noto diferença realmente não noto diferença estou pensando agora da primeira vez que eu fui já faz bastante tempo eu não posso dizer que eu noto diferença na natureza por conta disso agora o Kilimanjaro já é visitado há muito tempo por muita gente talvez num período pior do que o período que eu frequento o Kilimanjaro se alguém foi há 30 anos atrás talvez note alguma coisa nesses últimos anos eu não eu não noto também é um pouquinho complicado você notar a diferença quando você vai todo ano quando você passa muito tempo sem nenhum lugar e você volta às vezes é mais fácil de perceber quando você vai todo ano talvez você vá se acostumando um pouquinho e não chega a notar quando você vê uma criança crescendo com muita frequência diferente de você ver uma criança cinco anos depois e notar então não mas e questão de lixo isso é uma questão individual de cada empresa e aí a gente tem comportamentos muito diferentes com empresas diferentes e não só isso salário das pessoas é muito diferente também tem a maior empresa que opera lá é a empresa que pior paga os os guias e os carregadores assim metade do que a gente paga é uma diferença muito grande é uma associação que cuida uma associação internacional uma ONG que cuida o controle de remuneração de carregadores de diversas classes do mundo e nós por trabalharmos com a empresa que trabalham nós somos os únicos cadastrados como como fair pay com pagamento decente dos funcionários dessa empresa com quem a gente trabalha então lixo também passa pela mesma coisa tem não sei 100 empresas que operam aqui no Banjar e a diferença de qualidade de preocupação com segurança de equipamento de segurança de controle de lixo de qualificação dos guias de remuneração dos guias de carregadores é extremamente diferente então eu posso te dizer que a gente recolhe o lixo agora como são poucas áreas de camping que não podem acampar em outros lugares e as áreas de camping tem guarda-parques e tem lugares para lixo não é um problema muito sério dado o número de pessoas que frequentam o meu tempo Obrigada Emerson Tomio tem uma pergunta Duas coisas Está me ouvindo bem? Sim, sim Ah tá Duas coisas O vídeo lembra que a gente fez também lá no campo base aquele vídeo do 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 caminho não é um não é um aplicativo é um serviço chama Relive Relive Ah, olha É só se cadastrar é só relive.com é só se cadastrar então aí ele usa os dados do Strava ou do Garmin ou de vários aplicativos que não precisa ser do relógio pode ser no celular quem tem no celular ali quem faz a marcação de caminho no celular também funciona tá esse é o é o o funcionamento não precisa é muito simples é de graça no outro dia você recebe um e-mail com aquele vídeo que você fez Alexandre você você ainda está aí? Não, acho que não eu passo para ele então Tá bem Obrigado só minha dúvida como é que a temperatura quando a gente não está subindo no começo porque é empador então a gente começa a 1800 graus 1800 metros então nesse primeiro dia camiseta e short e é tranquilo no dia seguinte a gente já vai para 2000 e tanto e a gente sai da floresta no dia que seria os dois dias mais quentes são o primeiro e o último a gente está na floresta e não não está calor porque a gente está na sombra o tempo inteiro no segundo dia e depois na volta quando a gente está mais alto a gente está fora da floresta a vegetação muito mais rasteira e daí a gente tem sol e isso que eu falei a gente a partir do segundo dia a gente está acima das nuvens então quase que 100% dos dias que a gente está na montanha a gente está com sol então não chega a fazer muito frio lógico que no dia que a gente vai de 4 e 300 a 4 e 700 que é o dia que a gente vai chegar e daí partir à meia-noite esse dia é uma área mais aberta é um colo entre o Mauenzi e o Kirimanjaro daí tem um pouco mais de vento e um pouquinho mais de frio mas durante o dia nunca nunca é muito frio não é um anorak um flice e um anorak normalmente dá conta da história aí no dia de Kumi realmente não é que seja tão frio como eu disse mas é muitas horas com esse mesmo com essa temperatura baixa ok obrigado mano um abraço 90% do equipamento mesmo de frio se está levando para o dia de Kumi casaco de pena de ganso tudo isso para o dia de Kumi Flávia Camargo está mandando um abraço mas não sei se ela tem alguma pergunta Flávia Camargo só um abraço Maria Cortes 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 não sei Maria Oi Oi Olá Maria É a Bernadette mas eu já respondeu não estou conseguindo entrar A pergunta é se a saída de dezembro ia acontecer Sim Justino Pereira Olá Justino Justino Pereira Oi Oi Onde está você Justino? Onde está Justino? Tudo bem Manoel? Agora sim Quanto tempo hein Justino? Quanto tempo querido? Ficamos presos em lucla Pois é Uma das únicas vezes Que ano que foi Justino? 15 ou 16 acho É Bastante tempo já Foi uma bela experiência Que bom Só para te dar um abraço Você continua Uma figura interessantíssima Muito obrigado Cumprindo um papel aí Na aventura brasileira E E a pergunta que eu ia te fazer Era de quantas pessoas é o grupo Mas você já respondeu Entre 15 e 20 normalmente Mas bem Bem paramentado Com guias Então é tranquilo Que está na nossa lista Do que fazer Assim que as condições permitirem Que boas notícias Muito bom E você está onde agora? Eu estou em Santa Catarina A 80 quilômetros ao sul De Florianópolis Ah Você continua por aí Que você estava desde já E aqui ficarei Eu acho que por um bom tempo ainda Bom Boa sorte para você aí Grande abraço Igualmente Abração Bom Carmen Lúcia Lucia Vieira Oi Boa noite Para todos Boa noite Manuel Eu confesso que eu me perdi no horário Então eu cheguei Já estavam chegando Ao cume da montanha Então eu perdi alguma coisa Então não sei se foi falado Mas eu só queria uma comparação Do Manuel Entre o Kilimanjaro Chegar ao cume E chegar ao campo base Devereste As dificuldades Quem chegou num Chega no outro Como é que é? Possivelmente Quem fez Kilimanjaro Chega no campo base Quem fez campo base Não necessariamente Chega no Kilimanjaro Com exceção do dia de cume Os outros dias São Eu acho que de um modo geral Até mais fáceis Do que o dia médio Do campo base Mas o cume É um dia Bem mais exigente Do que qualquer Outro dia do campo base Daí a gente tem Algumas outras coisas Para jogar nessa mesma equação A gente tem Uma viagem Que é muito mais curta Menos da metade Do tempo de duração O campo base São 16 dias O Kilimanjaro São 7 A gente tem Campo base Com muitos dias De grandes altitudes Acima de 4 mil metros No Kilimanjaro A gente tem Uma noite Acima de 4 mil metros Daí a gente tem Uma tarde Pré Partida para o cume Campo base A gente fica em Lodge O Kilimanjaro Fica em Barraca Então é um monte De fatos para considerar Mas tem uma coisa Que é muito objetiva O dia de cume É um dia Mais pesado Com certeza Do que qualquer dia Do campo base Então Quem foi para o campo base E fez tudo É pensar Que vai ter um dia Que vai ser Mais duro Do que qualquer dia lá Mais duro Do que o dia do Calapatá Precisa Aumentar um pouquinho O treino Precisa chegar Com uma forma física Um pouquinho melhor Do que A que foi necessária Para o campo base Por conta desse dia Qualquer escalada Qualquer montanha Que tenha Como objetivo cume Vai ter esse dia Que é o dia Mais complicado E quanto ao clima Que eu Como não peguei Lá o início É que nem O campo base Lá do Calapatá Tipo seco e frio Ou é úmido e frio Não De um modo geral É seco É seco E muito menos frio Com exceção Do dia de cume E novamente Muito menos frio Do que a média Dos dias altos De campo base Até porque O Nepal Está mais ao norte Ao Equador Do que está Em Zanin Então frio Com exceção Do dia de cume Não é Um problema De um modo geral Tá bom Era isso Obrigada Quinta-feira Tem a palestra Sobre treinamento Aí O Ricardo Vai contar Mais Daí vocês podem Também perguntar Um pouquinho mais Perguntas dirigidas Para diferentes Destinos Ok Obrigada Manuela Janete Oi pessoal Tudo bom? Boa Janete Na verdade Era para Duas coisinhas Uma Se for para aproveitar E estender Tipo Para o Serengete Ou para o Para o outro parque Qual seria Uma melhor época E se vocês também Têm alguma recomendação Alguma parceria Sim Sim A gente A gente organiza Os safaris Também Tá Tá Se você Está interessada Em ver animais Bom Então Nesses parques Tem uma coisa Que é a migração Na época Isso Isso é mais ou menos No meio do ano E como A grande Que eles percorrem Essa migração Acontece Em diferentes Partes Dos parques Em diferentes Épocas Mas de um modo geral Ele acontece No meio do ano Junho, julho, agosto Alguma coisa assim Qualquer época do ano Você vai ver Todos os animais Se você pode ficar Quatro dias Dois dias No Serengete Dois dias No No Gorogoro Enorme chance De você ver Os Big Fives E mais centenas E centenas E centenas De outros animais Mas se você Estiver interessado Em ver A migração Daí O meio do ano É a época E mesmo assim Você vai ter que escolher Conforme a época Que você tiver Você vai ter que Conversar então Com o operador Para ver Que parte do parque E que tipo de Acomodação Tem nessa parte Do parque Para você ver A migração Ah, legal Mas de qualquer maneira Para visitar os parques Também no final do ano Gigo Se for Também seria legal Igual, né? Exatamente igual Você vai ver todo mundo E é uma experiência Única Imagina É porque Para mim seria uma coisa Legal Isso eu queria saber Bacana E só para aproveitar E reforçar O que a Daniela falou Eu fiz o campo base E foi uma coisa Muito legal Que eu fiz Foi passar em consulta Com uma pessoa da Abimar Eu achei super legal O bate-papo Que eu fiz antes No preparo Para a viagem Passar em consulta E trocar umas ideias Eu achei super válido Com uma médica Eu achei super legal Vou fazer uma propaganda E eu achei super bacana O trabalho Que o pessoal da Abimar Faz Já falando bem Do trabalho deles Muito obrigado Janete Nada A Dani deve estar feliz Ouvindo aí Não sei se ela escutou Mas eu achei muito legal Bacana Então fica a dica Janete Janete Eu escutei sim Muito obrigada Nós temos a sorte De ter um grupo Bem bacana Com médicos Com várias expertise O pessoal gosta de viajar Do mundo outdoor Então bem bacana Você ter feito Essa consultoria Porque a gente acha A avaliação Pré-participação Bastante importante Valeu Super Recomendo Obrigada Priscila Cezé Priscila Priscila Cezé Bom Você está vendo a pergunta Manuel? Comenta aqui a história Do Power Bank Está mais abaixo Oi? Está mais abaixo Ela pergunta Qual o nível De preparo físico Para a subida É, então Essa é uma resposta Bem complicada De dar Porque é uma coisa Assim É muito subjetivo O que é Um grande preparo Ou um médio preparo O que eu posso dizer É assim Como em todas As nossas viagens O nosso público Alvo Não são atletas E a gente tem visto Pessoas Normais Que moram Em cidade grande Que tem Um tempo restrito Para treinamento E que Fazem E chegam no cume Com essa ressalva Que o dia de cume É um dia um pouquinho Mais complicado Mas ainda assim A gente vê Muita gente O que às vezes Me surpreende Que nunca fez Absolutamente nada De viagens De trekking Mais longas Ou de mais de um dia E a primeira experiência É no Kilimanjaro E ainda assim E que tem Treinamento São pessoas ativas Mas não são atletas De forma nenhuma E que conseguem Fazer a montanha Sem maiores problemas O Ricardo Lima Vai dar uma palestra Quinta-feira Seria bem interessante Assistir Ele vai explicar Bastante sobre esse assunto O Pedro Castilho Está pedindo Para mandar para você Um abraço da Luísa A filha dele Que subiu Com você A Pedra Branca Pedro Castilho Não sei se ele está aí Mas já Ele foi repassado Chambô Falar boa noite Para todos Não sei Chambô Se você tem Alguma pergunta Para fazer Algum comentário Eu vi ele por aqui Faz pouco Não sei se ele está Ainda por aí Não sei Alguém tem mais Alguma pergunta Para fazer Eu acho que o que está ali No chat A gente já cobriu Acho que já foi Esqueceu alguma coisa Acho que a Janete Eu acabei esquecendo de perguntar Mas eu acho que Inclui sim Porque eu acho que Eu já li no material do site Mas no seguro da viagem Acho que tem incluso seguro Inclui Inclui Caso seja necessário Ah não Inclui O negócio de resgate Era uma pergunta Então No Kilimanjaro Não tem resgate Por helicóptero Então é uma exigência Que a gente faz Para outras viagens Onde existe a possibilidade Do resgate No Kilimanjaro Não tem Eles até tem um serviço De resgate Por helicóptero Mas é um helicóptero Que não sobe muito Ele sobe até o campo 3 E normalmente Se tiver algum problema De altitude Quando você baixa Para o campo 3 Você já não tem necessidade De resgate Já reverteu Os sintomas De um modo geral Quando é alguma coisa Tipo trauma Aí eles tem uma ambulância Que É uma maca Com duas rodas de bicicleta No meio E que seis pessoas Você põe a pessoa lá Prende a pessoa E seis pessoas Descem com aquela maca E daí No campo Próximo do campo 2 Tem uma saída Que vai dar uma estrada E que no caso de remoção O carro pode entrar Por essa estrada E vir buscar a pessoa Isso no caso de trauma Então onde a pessoa Não é uma emergência E a pessoa pode ser levada De qualquer jeito A gente pede Que todos façam seguro O seguro que a gente recomenda É o World Nomads Faz pela internet É muito tranquilo Em cinco minutos Você faz É razoavelmente barato E eles trabalham muito bem E eles cobrem resgate Por helicóptero Mas a montanha Não oferece esse serviço Entendi Não, beleza Obrigada Mais alguém gostaria de comentar Ou perguntar alguma coisa Sim, Manuel Eu Normalmente tenho Várias pessoas que perguntam Sobre a questão do equipamento Porque Na Ruxa Não tem a opção De alugar Nem de comprar É isso? Alugar sim Eles alugam Várias coisas lá Eles alugam Casaco Alugam de pena Alugam bastão Alugam saco De dormir Outras coisas Que As vezes as pessoas não tem O que não tem mesmo É comprar Qualquer coisa Então Todo equipamento De montanha Deve ser adquirido Aqui no Brasil E A gente sempre Realmente pede Que as pessoas Tragam Todo O material Que está listado Na nossa lista De equipamentos E com essa coisa Que dá para alugar Então Casaco Bastão E o Duffel bag Também Eles alugam Casaco Bastão Duffel bag E saco de dormir Mais alguém Deixa eu só aproveitar Saco de dormir Quantos graus Então A noite Mais alta Da gente Vai ser 4.300 Então A gente vai ter Alguma coisa Tipo Talvez Menos 2 Menos 3 Alguma coisa assim Então Um saco De dormir De conforto Menos 10 Menos 15 Já dá conta Para o quile De lá A gente vai para 4.700 Mas de tarde Então não está tão frio E às 11 A gente levanta E vai embora E a parte mais fria Do dia É no amanhecer 4.000 5.000 Da manhã Então não precisa Um saco de dormir Tão quente Assim quanto No campo base Por exemplo Obrigada Obrigada A gente A gente leva Um Purificador Grande Uma bomba De purificação De água Grande E tem um funcionário Que fica o dia inteiro Enchendo um container Com água purificada E daí você pega E daí você pega E enche o seu cantil Desse container E ele fica realmente O dia inteiro Fazendo isso E o trabalho Específico dele Então nos acampamentos E para a caminhada Sempre a gente vai dar Água Purificada E no dia de cume A gente Todos os guias Levam um pouco Mais de água E a gente Recomenda Que cada um Leve Dois litros E a gente Leva chá Também A mais ou menos A gente sai Quatro e setecentos A cinco e cem Tem uma caverna E é uma parada Um pouquinho maior Porque o que a gente Faz é Caminhar Mais ou menos Cinquenta minutos Uma hora Parar dez minutos Mas aí já Não O grupo todo Os trios Um guia E dois clientes Anda um tanto Para Tira a mochila Um pouquinho Hidrata Come um pouquinho E segue Como a Tânia falou O ideal É a gente Não ficar mais Do que Quarenta Cinquenta minutos Sem comer alguma coisa Então faz essas paradas Mas elas são bem rapidinhas É o tempo De hidratar um pouco Ou comer alguma coisa E seguir Aí Às cinco e cem Mais ou menos Três da manhã A gente chega Numa caverna E essa parada É um pouco maior Essa parada Vai ser de ao redor De vinte e cinco Vinte e vinte e cinco minutos E a gente leva Chá quente Para lá Então a gente serve Chá quente Para todo mundo Mas todo mundo Também leva a sua água É importante A gente levar A água de cabeça O cantil de cabeça Para baixo Porque às vezes A gente tem o cantil Cheio de água Mas com uma rolha De gelo em cima E daí você tem água Mas não consegue acessar Por causa do gelo Se você virar O cantil de cabeça Para baixo A rolha Vai ficar em cima O gelo boia Mais leve Do que a água Ele vai ficar em cima Quando você põe ele De cabeça para cima Você tem a água Com o gelo lá embaixo Mas de qualquer jeito Isso só vai acontecer A água só vai congelar Se você levar Do lado de fora Da mochila Então a gente recomenda Que leve do lado De dentro Às vezes até colocar Dentro de uma meia Alguma coisa assim Para evitar congelar E decididamente No dia de cume Não usar camelback Porque a água Congela no caninho Às vezes você tem Dois litros de água Três litros de água Dentro da bexiga Mas você não consegue Acessar porque o caninho Congelou Mesmo com a proteção De neoprene Então quem gosta De camelback Use o camelback Durante os dias Normais No dia de cume O ideal é levar Cantinho Manuel, boa noite Boa noite a todos Eu tenho uma pergunta Aproveitando um gancho De uma telespectadora Que ela falou Uma colega Na live Que ela perguntou Sobre a questão Do resgate Eu vou fazer um gancho Para o acampamento Base do Everest Que você falou Se uma pessoa Precisar de um resgate No Everest É uma coisa Cara, de helicóptero E você disse Que é pago antes Isso é feito como? Você deixa uma calção Cada um? Não Como é que funciona isso lá? Você vai ter o seguro Aí é obrigatório o seguro Se você realmente Não quiser fazer seguro Daí sim Daí você vai deixar Seis mil dólares Lá em Katmandu Com o nosso operador E se for necessário Ele paga O helicóptero E o helicóptero é qual? Mas o que todo mundo faz É fazer seguro Com resgate Como o World Novics A gente deixa O número do seguro Com o nosso operador Em Katmandu Se for necessário Um resgate A gente liga para ele Diz onde está Qual é o problema E solicita o resgate Ele vai entrar em contato Com a central de seguro Qualquer seguro Que seja Os seguros No cartão Vem com um número Para você chamar Caso você tenha Uma emergência E eles vão autorizar Eles vão ligar Para a companhia De helicópteros Tem cinco ou seis Empresas de helicópteros No Nepal No momento Eles vão ligar E vão autorizar O resgate A partir do momento Que o seguro Autorizou Você não precisa Pagar absolutamente nada Já vai ser Pago diretamente Pelo seguro E a mesma coisa acontece Com a internação Se você Diz na internação O seguro Paga o hotel Diretamente Se for uma consulta Um dentista Um exame Aí normalmente Você paga Na clínica Que a gente usa Que é uma clínica Muito boa Lá E daí você tem Reembolso Você pega o recibo Direitinho E você tem Reembolso Da seguradora É assim Mas com o helicóptero Ele sai Já pago Ou ele não sai Se o seguro Não autorizar No caso Específico Do Nepal Como eu sou médico De um modo geral Às vezes Que aconteceu Às poucas vezes Que aconteceu Eles colocaram O médico deles Para conversar comigo E eu explicar A situação E daí A autorização Acontece Muito rapidamente Ah sim Porque E o custo Desse seguro Ele é mais caro Que no que ele manjar Obviamente Né? Esse que a gente Recomenda Ele não Quer ver? Só vou fazer Fazer uma simulação Aqui Rapidinho É bem rápido De fazer Vamos lá Seguro Para o Kilimanjaro Ele só tem Dois preços O seguro Ele tem Incluindo Estados Unidos E sem incluir Estados Unidos É a única diferença Então vou colocar aqui Por exemplo Nepal Aqui no seu país Residência Brasil Global Vamos colocar aqui Por exemplo 20 dias Em outubro Do dia 1º Ao dia 20º Brasil Não está entrando Brasil Por quê? Não está entrando Brasil Por alguma razão Eu já defini Uma pessoa 60 Você sabe o que eu acho Que está acontecendo Eu acho que é Alguma coisa a ver Com o Corona É Está só China Residência Da China E dos Estados Unidos Mas eu te digo Olha O seguro Não deve estar Mais do que Para 20 dias Deve estar Alguma coisa Tipo 120 dólares Alguma coisa assim Ou seja O benefício Eu acho que é Bastante Bastante bom Eu faço Eu faço Anual Eu passo Minha vida Inteira Viajando E eu pago Mais ou menos 1.200 dólares Perfeito Agradeço Entra no Site deles Em dois segundos Você tem a Cotação Agora é que eles Não estão dando A gente está Numa lista negra Infelizmente Eu queria agradecer Por esse ciclo De palestras Que vocês estão Fazendo É uma iniciativa Realmente única Uma oportunidade Única para a gente Conhecer tudo isso Eu agradeço Muito E queria dizer Ao Roberto Cosse Que considerando Esse dom dele De fazer chover Eu quero que ele Faça uma visita A Cuiabá Mais ou menos Em agosto Setembro Que a gente Precisa muito Nessa época Viu Roberto Tem que discutir O preço com ele Porque é um serviço Altamente eficiente E eu acho Que ele deve estar Agora que está Todo mundo Meio desempregado Ele deve estar Deve querer explorar Esse dom Que ele tem Né Roberto? Faça a sua oferta Estou aberto A negociação Em setembro Do ano passado Houve um dia Em Cuiabá Que a umidade Estava 6% 144 graus Deu uma ótima Oportunidade De fazer um contrato Com o Rio Luciano Obrigado Passar Dos classes E hotel Cinco estrelas Ah é Tá bom Vou falar lá Então Obrigado Um abraço Roberto Roberto Participação Aqui para morgar De expedições Talvez Alguém quer comentar Alguma coisa Bom pessoal Então muito obrigado Pela participação De vocês Quem quiser Quem quiser Amanhã a gente vai Quem não assistiu Do campo base A gente vai Fazer outra Como convidado Da Freeway Que é uma das nossas Parceiras A gente trabalha Junto com a Freeway Há mais de 20 anos Vocês devem ter recebido Hoje O e-mail Que a Sabina Enviou Com Amanhã vai ser diferente Amanhã Para entrar Não vai ter um link Vai ter um ID Vai ter um ID Daí vocês colocam Abre a página do Zoom Põe o ID E entra na palestra Tá Depois então Quinta Treinamento de montanha E sexta-feira Para quem quiser Ouvir essa Essa conversa Sobre A importância De desistir Tá bom E toda semana Vocês vão receber Um e-mail E quem não recebeu Um e-mail Tem nas redes sociais Também Tem no Instagram E no Face O ID De amanhã Tá bom Então um grande abraço E Até amanhã Ou até depois de amanhã Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite A todo mundo Obrigado aí Valeu Boa noite Boa noite Obrigado Valeu Boa noite Para Tchau 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 Parabéns Boa noite Tchau 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 Obrigado.